Amigas, meus amigos, boa tarde. Estamos nós aqui, mais um ciclo, uma palestra do nosso ciclo de palestras sobre reflexões do biodireito e da bioética em tempos de pandemia. Esse é o seminário quarto, ontem nós tivemos o seminário três, no qual tratamos de um debate internacional. Na semana passada fizemos um debate interestadual com alguns dos estados do Brasil. E no primeiro dia tratamos também no seminário um de um tema mais voltado para a questão da saúde com a professora Lígia Bahia. Hoje nós vamos tratar de um tema, esse fórum é o fórum de biodireito, bioética e gerontologia da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos tratar então mais especificamente desse tema, dessa questão do envelhecimento, dessa questão das nossas pessoas idosas. Eu estou trazendo aqui hoje arte também, para não nos colocarmos para baixo. A gente precisa estar sempre com a nossa moral elevada para continuarmos enfrentando este momento difícil. E eu estou aqui trazendo quatro obras de artes e uma pergunta lá em cima. Como estão nossas pessoas idosas? Para esse debate de hoje, os cuidados e a dignidade da pessoa idosa em casa e nas instituições de longa permanência, eu trago duas mulheres expertises nesse assunto e mais uma outra mulher para tratar do tema do ponto de vista institucional e jurídico. Então, ontem eram só homens, hoje só mulheres falando aqui no nosso fórum. Eu estou trazendo aqui algumas imagens e eu vou mencionar o nome desses quadros. Esse quadro dessas duas pessoas, nós temos aí o pai idoso com a sua filha, também já não tão jovem, e a gente presume ali que ela esteja tomando conta dele. É um quadro de Grant Wood, American Gothic. E eles estão aí, aparentemente, numa fazenda, num recanto, é um quadro que está no Museu de Arte de Chicago. E a gente já traz aqui esse problema. Nas casas, essas pessoas estão com quem? Quem toma conta delas? Quem ajuda? Quem contribui no dia a dia para os cuidados domésticos? Embaixo desse quadro, eu já faço uma mudança radical. Eu trago ali a nossa artista mineira, brasileira, Ligia Clark. Vejam essa imagem de 1968, máscara abismo com tapa-olhos. A Ligia Clark participava de sessões de estruturação de selfie com máscaras sensoriais. Havia umas possibilidades terapêuticas de arte sensorial num grupo chamado Neoconcreto. Isso lá nos idos de 1968 e década de 70, em que ela trabalhava essas possibilidades terapêuticas através da arte. Vejam que essa máscara nos diz muito hoje em dia. Feita com aquele saco de colocar laranja, batata. É muito impactante essa imagem. A gente encontra na internet as outras máscaras sensoriais. Do outro lado, nós temos o tão famoso Van Gogh, com essa imagem forte de um homem chorando com as mãos, um homem velho chorando, sentado com as mãos no rosto, sofrendo, chorando. É uma imagem muito forte e muito conhecida, imagino, de vocês. Embaixo, eu tenho ali a fase azul do grande artista Picasso, chamado O Velho Judeu e o Garoto. E eu trago aqui a fase azul para homenagear uma pessoa muito especial que está assistindo e que hoje de manhã me mandou beijos azuis, a psicóloga Ligia Peer. Uma pessoa idosa, em plenatividade. A Ana Amélia ali deu um sorriso. Uma querida de todas nós. Então, aqui, Ligia, o nosso carinho azul para você hoje. Eu vou, então, passar a palavra para a doutora Carla Giacomin, que é médica geriatra e também membro da International Longevity Center do Brasil. Por favor, doutora, a senhora tem a palavra. A senhora pode mencionar o seu tema e depois tem o seu tempo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Aglaé. Muito obrigada às amigas que estão aqui conosco, Ana Amélia, Cristiane, pessoas de extrema admiração. Muito obrigada, Ligia, pelo carinho. E é com muita alegria e, ao mesmo tempo, muita inquietude que a gente vai tentar conversar sobre o tema que me foi sugerido, né? Que diz respeito aos cuidados e a dignidade da pessoa idosa em casa, nas instituições de longa permanência. E, no meu caso, eu vou falar se a ILPI é vulnerável à COVID, né? Será que é possível a gente aliviar o sofrimento da comunidade institucional? Então, eu preciso reconhecer que o envelhecimento populacional, ele modifica as pessoas, ele modifica as famílias, ele modifica os serviços. E é que a pandemia do novo coronavírus também modifica as pessoas, também modifica as famílias, também modifica os serviços. Se nós nos preocuparmos onde estão as instituições de longa permanência no Brasil, elas estão em municípios com mais de 20 mil habitantes, numa distribuição bastante desigual, e, considerando as instituições credenciadas ao SUAS, 78% delas estão em municípios com mais de 200 mil habitantes. Isso fala para nós que o envelhecimento é urbano, e que a necessidade desses cuidados mais direcionados à população institucionalizada, ele também se dá no âmbito da cidade. Com isso, a região norte é a que menos possui instituições de longa permanência, e quanto mais descemos, maior a chance, sendo que a região sudeste já conta com quase 60% das instituições do Brasil inteiro, e o estado de São Paulo é o maior em termos de número de instituições. E cada pontinho que a gente vê nesse mapa é um foco potencial para o coronavírus. A gente poderia começar com essa lógica, porque a instituição de longa permanência é uma casa onde existem muitas pessoas que convivem no mesmo ambiente. Eu queria trazer aqui a lembrança e uma homenagem à Ariana, nossa querida médica lutadora contra a contenção, e eu pedi emprestado a ela, e trago aqui que o que nenhum de nós quer é aquela instituição tradicional que nos aprisiona, que acaba com a nossa identidade, ou que nos torna sujeitos de absoluta tutela. E o vírus chega para nós e fala, fiquem em casa. Será que muda alguma coisa em termos das relações institucionais também diante dessa pandemia? Considerando as atividades mais comprometidas nas instituições de longa permanência, tendo em vista a literatura, as atividades mais comprometidas são a limpeza do ambiente e a higiene alimentar, o cuidado com úlceras, com escaras, os acidentes, a falta de controle de infecções, a falta de protocolos profissionais, a falta de planos de cuidado, a falta de respeito à dignidade da pessoa. E o vírus chega e vem se somar a essas questões que já existiam antes. Ele não introduz esses problemas, eles já estavam lá. Ele apenas traz a superfície, ele coloca em voga, ele chama para o radar das políticas públicas essa população. Eu gosto muito dessa imagem, dessa alegoria dos cegos, cinco cegos chineses apalpando o elefante e cada um perguntando como é o animal e o que pega no rabo fala que ele é fino, o que pega na tromba fala que ele é grosso, o que pega na barriga fala que ele é enorme, o que pega na orelha fala que ele é móvel. Assim é a instituição de longa permanência. Se você pergunta para o sistema público de saúde, ela é uma entidade de baixa complexidade, porque ela é um domicílio coletivo. Mas se você pegar a vigilância sanitária, que é uma entidade dentro da saúde, ela pode considerar um ambiente complexo, porque ali funciona um hotel, tem toda a hotelaria para ser cuidada, uma cozinha, uma farmácia, espaços de cuidado. Então, a vigilância traz para dentro da instituição esse olhar desses múltiplos setores. Para o sistema único de assistência social, ela é uma entidade de alta complexidade, tanto que ela fica na proteção social especial, de alta complexidade. E nenhum desses sistemas dialogam entre si. Então, é uma conversa de cegos e é uma conversa de surdos. Porque são... Para o Ministério Público, vamos pensar, para o Ministério Público também é variável. A gente tem promotores tão empenhados como a doutora Cristiane Branquinho, voltada, revigorada, devotada a essa questão, mas a gente também tem promotores que a gente chama dos clínicos gerais, em que essa instituição é realmente de pouco interesse. Ou, quando ela aparece, é sempre pela tragédia, nunca por uma ação proativa e preventiva. Nós também podemos pensar que tudo isso é hambúrguer e que tudo isso é instituição de longa permanência, com diferentes padrões de qualidade. Recentemente, a Ana Paula Neves fez uma pesquisa aí no Rio e identificou que, dentre os quinais, os cadastros nacionais de entidades, até a Batedouro aparece como entidade de longa permanência. Então, essa crise identitária também precisa ser considerada. E ainda lembrando da Ariana, ela acreditava em nós também que o que a gente deve fazer no cuidado institucional é oferecer o melhor possível, de acordo com os recursos que a gente tem. É a gente oferecer o cuidado mais adequado à situação com base num conhecimento estruturado. e a gente nunca esquecer de saber ou de querer saber o que a pessoa deseja. E, nesse sentido, favorecer um cuidado centrado na pessoa. E é esse o desafio que está colocado diante dessa pandemia. Então, quais seriam os elementos fundamentais para a gente reduzir o sofrimento na comunidade institucional? Seria, primeiro, conseguir reduzir o contágio. Então, reduzir a mortalidade entre as pessoas que forem infectadas, dentre os que forem infectados, minimizar a chance de transmissão, garantir a proteção dos trabalhadores envolvidos, que também precisa ser considerada, manter o funcionamento da instituição e manter a comunicação entre os hóspedes e os familiares. Porque a restrição de contato externo não pode significar a sensação de desamparo. Então, o que a gente traz para a compreensão e para o debate é que cuidar de alguém implica muito mais do que garantir casa, comida e roupa lavada. E, durante muito tempo, foi só isso que se exigiu das instituições. E, agora, a gente introduz novos conceitos. Mas, fica o alerta. Transformar uma instituição num hospital ou um hospital em uma instituição de longa permanência também não é razoável. A nosso ver, a questão da instituição ultrapassa os limites da saúde ou da assistência. É uma questão de todos nós, é uma questão do nosso tempo, é uma questão das cidades e de como consideramos que devam ser tratadas as pessoas que precisam de cuidados quando a família ou não pode ou não consegue oferecer. Também entendemos que, em todas as idades, a vida humana é frágil e que a necessidade de cuidados ao longo da vida é parte da condição humana. Por isso, qualquer que seja a experiência pessoal ou social de adoecimento, há que se apoiar e compreender como se dá esse cuidado no cotidiano, considerando tanto a pessoa que cuida quanto a pessoa que é cuidada. E, infelizmente, muitas vezes, as instituições de longa permanência só são lembradas na véspera do Natal, quando eles pedem um chinelo, quando pedem um relógio, e quando o estoque de fralda aumenta muito. Agora, durante a pandemia, as visitas estão proibidas, os bazares estão proibidos, os jantares festivos estão proibidos, as comemorações estão proibidas. Tudo isso reduz a chance das instituições que demandam recursos externos, apoio filantrópico ou da sociedade, de obter esses recursos. Então, a gente queria lembrar que Natal não é só dia 25 de dezembro, que as pessoas estão vivas durante todo o ano, e que, num período de pandemia, é muito importante a gente saber que ali estão os mais vulneráveis dentre os vulneráveis. E, pensando assim, tentando ainda mais uma vez reduzir esse sofrimento, é que foi criada a Frente Nacional de Fortalecimento da Instituição de Longa Permanência. Uma frente criada no dia 8 de abril último, a partir de uma provocação de uma audiência pública, em que a professora Ieda Duarte perguntou será que nós vamos assistir um holocausto dentro das instituições de permanência brasileiras? E, a partir disso, nós, então, um grupo de técnicos, gestores, profissionais das mais variadas especialidades, promotores públicos, geriatras, enfermeiros, assistentes sociais, uma miríade de pessoas do Brasil inteiro, que nos permitiu criar a Frente Regional Norte, a Frente Regional Centro-Oeste, a Frente Regional Nordeste, Sudeste e Sul, que agora estão tentando debater quais são os seus problemas. E o grupo completo tem também, cada um, são vários coordenadores de temas, e esses coordenadores de temas deram origem a esse documento, que é o Relatório Técnico Consolidado da Frente Nacional de Fortalecimento à Instituição, que está disponível para baixar gratuitamente no site da SBGG e que está servindo de base para discussões políticas, tanto no nível do Ministério da Saúde, quanto no Ministério da Cidadania, e nós acreditamos também para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. Então, a Frente tem como visão ser um referencial de interlocução e assessoramento da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que é assidoso na Câmara Federal, mas também das entidades congêneres, nos estados, nos municípios, enquanto um espaço de fomento, apoio e empoderamento técnico direcionado à comunidade institucional. Quem é a comunidade da instituição são os seus residentes, são os familiares, são os profissionais e os gestores. A nossa missão, então, é subsidiar essa comissão no enfrentamento emergencial da pandemia, mas, fundamentalmente, é contribuir para a construção de uma política nacional de cuidados. E os nossos valores estão pautados no cuidado, no respeito, no amparo, na diversidade de saberes e na promoção incansável da defesa e dos direitos da pessoa idosa. Os eixos temáticos que foram trabalhados nesse relatório dizem respeito ao diagnóstico situacional, ao contato com os familiares, aos cuidados integrais, à prevenção de contágio, à detecção precoce, ao isolamento dos sintomáticos, quando houver na instituição, à internação hospitalar, à orientação em caso de óbito, caso aconteça, e ainda questões jurídicas e questões relativas às boas práticas de cuidado. Então, todos esses temas, todos esses textos foram construídos no maior embasamento científico de que dispomos a esse momento, por pessoas engajadas, comprometidas com o bem comum. Mas nós acreditamos que esse é só um pedaço da nossa história, que nós precisamos construir políticas que sejam integrais e continuadas, porque o envelhecimento não acontece aos 60 anos, ele acontece desde antes do nosso nascimento, no nosso pré-natal bem acolhido, bem feito, a gente vai ter uma condição de parto melhor, a gente vai ter uma infância melhor, uma juventude, uma vida adulta e até a velhice. Mas isso só vai acontecer mediante a intersetorialidade institucionalizada e a parceria da intergeracionalidade. É isso que vai estar na base de uma política nacional de cuidados continuados. Isso é aquilo que a gente acredita e é aquilo que a gente defende. Será que a ILPI vulnerável à Covid, será que é possível aliviar esse sofrimento? Eu diria que não. Não, se cada um continuar puxando a corda para o seu lado. Eu diria que talvez, se a gente fizer da pandemia uma corrida de obstáculos, em que cada um está correndo também sozinho nos seus próprios obstáculos. Mas eu diria que sim, se a gente compartilhar as ideias, se a gente compartilhar as soluções e se a gente vier fazer juntos aquilo que a gente nunca vai conseguir fazer sozinho. E isso, para nós, também reforça a necessidade de uma política nacional de cuidados que vai além da ILPI. A ILPI vai ser só um dos momentos de cuidado necessários que precisariam ser aportados de uma forma universal, permanente e efetiva. Ficam aí os nossos contatos. Estamos absolutamente à disposição para conversar, para dialogar. E está aí também o site onde a gente pode encontrar o material da frente. Muito obrigada. Não estamos ouvindo agora, é. Doutora Carla, obrigada. Sempre objetiva e respeitando o tempo de fala. Eu estou aqui muito emocionada com o início da sua fala. Primeiro que eu já vim trazendo a Lígia Pique, que é um ícone nosso. Em seguida, a doutora Carla fala da Arianna Caciadu, que também já fez palestra nesse fórum sobre a não contenção das pessoas idosas. Foi uma descoberta, quando eu li aquele artigo maravilhoso dela no Tratado de Geriatria e Gerontologia, que uma das coordenadoras é a professora Lígia Pique. A senhora pontuou aí muitas questões interessantes, pontuou também a Frente Nacional de ILPIs. Eu também participo. Quando a senhora falou dos membros, esqueceu de falar que tem uma juíza no grupo, além da promotora. Eu participo do grupo porque eu gosto de ler o que as pessoas estão afirmando o que está acontecendo com elas. Então, eu fiquei muito impressionada ontem com o depoimento do Padre Joel de uma instituição de longa permanência, o recanto Frei Damião, em Teófilo Otone, Minas Gerais. Nossa, quando eu ouvi aquela mensagem de manhã... Frei Dimas. Eu falei, nem sei o que eu falei. Frei Dimas. Frei Dimas, desculpa. É o recanto Frei Dimas, em Teófilo Otone, Minas Gerais. E o Padre Joel, ele pontuou ali o drama que as ILPIs estão passando, as instituições, porque não tem apoio das prefeituras, não tem apoio do Estado, não tem testes, a testagem é absurda. Então, como fazer um controle, um isolamento que a doutora Carla pontuou aqui da necessidade dos sintomáticos, se sequer sabemos se essas pessoas estão ou não contaminadas. Lá na Frei Dimas, são 60 internos e 22 funcionários, que é um outro aspecto que a gente tem que ter um cuidado terrível, que é com relação às pessoas que cuidam, os cuidadores, porque essas pessoas têm suas famílias. Eu vi que na França, uma instituição, os funcionários se isolaram junto com as pessoas idosas e ficaram todos 40 dias fechados. Nós estamos hoje no dia 71 aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, nós ficamos pensando quem é que vai se disponibilizar a ficar 70 dias fechados numa instituição? Então, nós sabemos que essas pessoas saem e voltam. E aqui, nós estamos tratando de instituições, de asilos, de abrigos, mas nós também estamos falando daquele velho que está em casa, da pessoa velha que está sozinha, da pessoa velha que está com apenas um filho, uma filha, um acompanhante. E o acompanhante tem também sua vida privada, está sendo pago para trabalhar. Então, são inúmeras situações, por isso que eu iniciei tentando falar apenas de LPI, e depois, com o contato com a doutora Ana Amélia, que publicou um artigo essa semana, segunda-feira no Globo, sobre exatamente o problema dessas pessoas que são arrimos de família, e que foram colocadas, a situação foi colocada no nosso país, e vou ousar dizer, no mundo, como se fossem pessoas descartáveis. Isso agrediu a todos nós. São seres humanos que nós queremos nos tornar pessoas idosas, todas nós queremos nos tornar pessoas velhas. É o nosso desejo de viver. Nós estamos aqui na fase da sobrevivência porque nós queremos chegar lá. E aí há um discurso de que essas pessoas, não, elas já estão velhas, deixa para lá. Não, isso é absurdo. Cada ser humano importa. E por isso eu convidei a Ana Amélia Camarano para falar sobre o ponto... Ana Amélia é economista. Olha como a economia é importante. E eu tenho que pontuar o que eu venho falando em todos os seminários. A economia é importante, a espiritualidade é importante. Nos primeiros dias nós tentamos tirar a cabeça de dentro da água, de dentro da lama, e agora nós estamos tentando alinhar todos esses problemas. Sempre pensando que a saúde ela é o mais importante. Nós começamos por aí, pela manutenção das nossas vidas. Mas de que saúde nós estamos falando? Só da saúde física? Nós temos a saúde mental. Eu encontrei com alguns vizinhos idosos, fiquei muito assustada. Em dois meses, pessoas definhando. Mentalmente, nós temos as pessoas idosas com problemas mentais. o que está acontecendo com elas? Estão sem terapias? Estão sem acompanhamento? Bom, um desabafo aqui. E passando a palavra à querida Ana Amélia Camarano, por favor. Bom... Só para dizer que é do IPEA. Por favor, faça a sua apresentação do Instituto de Pesquisa, por gentileza. Eu sou pesquisadora do IPEA. Nosso trabalho lá é fazer pesquisas de forma que possam subsidiar a formulação de políticos. Bom, primeiro, boa tarde a todas as pessoas. Eu gostaria de, muito de agradecer o convite da GLAE. Eu fico muito honrada. Mas, a GLAE, eu preparei aqui para hoje, pelo que eu tinha entendido, de falar não daquele trabalho que eu fiz sobre os idosos que sustentam a família, mas sobre o cuidado para esses idosos. Porque eu tinha entendido que nós íamos tratar de cuidados na ILPI e cuidados domiciliares. Cuidado com os idosos em casa. Bom, eu vou aqui passar a minha apresentação. Então, isso. A ideia, então, é essa, é discutir alternativas. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Só um minutinho aqui que eu estou... Agora sumiu aqui. De vez em quando me dá uma... Um frio na barriga. Bom, então, na verdade, a minha preocupação agora, que foi um outro trabalho que eu fiz mês passado, que discutia algumas alternativas de cuidar para a população idosa e sobre os seus cuidadores, que foi, inclusive, um ponto aí que a GLAER já levantou. e eu vou começar pelo fim. Como a Carla começou falando da... Terminou falando da importância de ter uma política não só nacional, mas uma política integrada de cuidados e de cuidados para todas as pessoas que precisam. não é? E... Então, eu acho... Eu resolvi começar, então, pelo fim. E chamar a atenção que, primeiro, o cuidado, ele é inerente ao ser humano. Isso é uma... Aliás, não só ao ser humano, aos seres vivos. Os animais também tem... exercem a função de cuidado. Cachorrinha com cachorrinho, enfim. E ele é indispensável à sobrevivência. Desde o nascimento, a Carla ainda pontuou aqui, mais do que o nascimento, desde o pré-natal até a morte. A gente precisa sempre do cuidado porque nós somos frágeis. Então, nós precisamos de cuidados em todos os momentos da nossa vida. E aí, eu queria também chamar a atenção de uma questão, GLAER, que o cuidado é uma questão de gênero. Você falou que ontem só tinham homens na apresentação e hoje só tem mulheres. Então, ele tem uma forte marca de gênero. Bom, mas ele é o amálgama, como eu falei, a necessidade do cuidado em todas as nossas fases da vida faz com que ele seja o amálgama da sociedade. Agora, a questão é que o cuidado ele é invisível. Como ele é invisível, ele é desvalorizado, ele não gera direitos sociais. Então, a consequência é que a maioria dos cuidadores, sejam de crianças, de deficientes, de idosos, são pobres. Isso não só do Brasil, em todo o mundo. e numa fase de pandemia, numa fase do coronavírus, é uma questão fundamental, e o que a Carla temos falado muito, se a gente não consegue colocar na mesa uma política de cuidados agora, nunca mais. Porque o coronavírus, ele aumentou a demanda do cuidado e ele realçou a sua importância. então, eu venho trabalhando, venho discutindo há mais de 10 anos, se uma política de cuidado deveria ser um novo risco social para o Estado brasileiro assumir. Ele assumiu a perda da capacidade laborativa como risco social, nós temos política de previdência, política de assistência social, política de previdência contributiva, política de previdência para invalidez. Então, acho que o cuidado seja de criança, de velho, seja de adolescente, ele deve ser um direito social. Porque o que nós temos muito aqui no Brasil é que o cuidado é fruto da caridade cristã. Não é à toa que até 10 anos atrás a sociedade São Vicente de Paula tinha 701 instituições de longa permanência no Brasil e o Estado brasileiro nas suas três esferas tinham 230 e poucas instituições. Então, reforça a questão do cuidado como fruto da caridade cristã. Bom, a gente sabe que a idade avançada traz perdas cognitivas, físicas e mentais que vão afetar o desempenho das atividades do cotidiano que requer cuidados de longa duração. Muitas dessas perdas são resultantes de doenças crônicas não transmitíveis, não transmissíveis, às vezes múltiplas, o que torna esse grupo mais suscetível a infecções virais e bacterianas, especialmente em termos de pandemia. Então, o que eu pretendo aqui é sugerir algumas medidas que possam ajudar os idosos e seus cuidadores nesse momento. é um fato reconhecido que os idosos eles necessitam de cuidado extra diante dessa epidemia. Não é à toa, aqui está a pirâmide de óbitos por Covid, está atualizada para o dia 25 de maio, aqui são as crianças menores de 10 anos, aqui é a medida que a idade aumenta, se aumentam a proporção de óbitos e 72% dos óbitos são entre os maiores de 60 anos e curiosamente o grupo onde tem a maior incidência de mortalidade é o grupo de 70 a 79 anos. Sozinho são responsáveis por quase 48% do total de mortes por Covid. Seguido dele é o grupo de 60 a 69 anos e como esperado como a mortalidade em geral ela incide mais nos homens do que nas mulheres. Bom, então pensar em cuidado o que que diz a nossa legislação que a família é a principal responsável pelo cuidado isso está na Constituição Federal de 88 na Política Nacional do Idoso no Estatuto do Idoso e a consequência é que é baixa a oferta de cuidado formal e baixa a utilização. Bom, então quem cuida? O cuidado familiar no mundo inteiro ele é o mais importante para qualquer grupo populacional especialmente crianças e idosos. e ele é fundamentado em um contrato social existente no grupo de parentesco ou grupo familiar baseado em normas, obrigações e trocas entre gerações. Eu cuido do meu filho e o meu filho vai cuidar de mim. Então, um contrato familiar que é baseado em normas e trocas. E qual que é a razão no caso do cuidado do idoso de ser recomendado de ser atribuído à família como principal fonte de cuidado? Bom, é um consenso entre os especialistas que é melhor para os idosos frágeis serem cuidados em seus lares. e os custos do cuidado formal são muito elevados. No entanto, quando você assume isso, você contrapõe o custo do cuidado formal com o custo do cuidado informal do cuidado familiar, você assume que os cuidadores familiares, especialmente as mulheres, não incorrem em custos financeiros ou emocionais para a provisão de cuidados. Na verdade, esses cuidadores, além dos custos emocionais financeiros, perda de oportunidade no mercado de trabalho, agora, eles estão muito mais expostos ao risco do contágio do coronavírus. Então, segundo a PNAD de 2018, 4 milhões e 800 mil pessoas cuidavam de pessoas idosas, 66% eram mulheres. 42% tinham mais de 60 anos e 32% mais de 65 anos, ou seja, idosos cuidando de idosos. E nesse grupo de cuidadores haviam 118 mil empregadas domésticas. Pela pesquisa ELSI de 2005, 89% dos homens e 80% das mulheres recebiam cuidados de familiares não remunerados. Uma simulação que eu fiz, um cenário que eu projetei, estimando que, hoje, o número de cuidadores familiares não remunerados no Brasil esteja próximo a 4 milhões de pessoas. Então, isso, quer dizer, todo o custo do cuidado familiar fica a cargo da família, porque o Brasil não tem nenhuma política nacional para ajudar a família a cuidar. Então, isso explica a menor ajuda recebida pelos idosos situados nos estratos sociais de renda mais baixa. E tem uma coisa muito curiosa que também é outra questão de gênero, porque as mulheres são as principais cuidadoras, as que mais precisam de cuidado e as que menos recebem cuidado. Então, se pegar os homens com limitação funcional, mais ou menos 13% residiam com filhos, netos, irmãos ou outros parentes, ou seja, não estavam no seu domicílio, estavam no domicílio de parentes. Os outros 83 estavam no seu, 87 estavam nos seus domicílios. No caso das mulheres é quase 25%, é quase o dobro da proporção de mulheres que, ao necessidade de cuidados, saem de suas casas e vão morar com filhos, parentes. Por quê? Porque elas cuidam dos seus maridos, os maridos morrem primeiro e elas não têm quem cuide delas, então, ou elas vão para as ILPIs ou 25% delas vão morar com filhos e outros parentes e aí você tem a questão da violência familiar mais do que as mulheres. Não porque elas são mais frágeis fisicamente, mas elas são mais frágeis também socialmente, que é uma coisa que você está frágil na sua casa, outra coisa é você estar frágil na casa de parentes. bom, e quais são as questões, os problemas enfrentados pelo cuidador familiar? Eles ficam, em geral, eles já ficam privados de contatos sociais. Na questão da pandemia, eles estão mais privados ainda, o que colocam, os coloca em risco, o seu, coloca em risco o seu bem-estar físico e psicológico. a recomendação do distanciamento social requer que o idoso não receba visitas frequentes. Então, esse cuidador fica ainda mais isolado. Esse cuidador tem que ter uma atenção redobrada para evitar o contágio do seu idoso e para evitar o contágio dele. Então, isso significa uma sobrecarga de trabalho. E a consequência é aumento da pobreza e do risco de necessidade de cuidados futuros. Nós estamos vendo aqui muitas mulheres que deixaram de trabalhar para poder cuidar dos seus filhos, porque agora, no problema de que as crianças não têm aula, nessa pandemia, então, elas têm que cuidar do seu filho como têm que cuidar do seu idoso. Bom, então, o que se pode pensar em termos de políticas imediatas? Você tem três grupos, eu considerei três grupos. Primeiro, idosos que declararam necessidade de cuidados, mas não recebem. São 551 mil, dos quais 72,4% são mulheres. Quer dizer, três quartos são mulheres dos que não recebem cuidado, três quartos são mulheres. Idosos que moram sozinhos e não contam com cuidadores. São 5,4 milhões, dos quais 66% são mulheres. Então, o que se poderia pensar para eles? A implementação de um serviço de cuidados domiciliares formais, onde pode-se incluir teleajuda e telemedicina. Oferta de tecnologias assistivas de baixo custo para quem delas necessitar, principalmente as pessoas de renda mais baixa. Oferta de ajuda instrumental constante e regular para a arrumação da casa, os cuidados físicos, higiênicos, estéticos, alimentação, medicação, exercício físico e ainda ajuda para conduzir o idoso ao médico, fazer compras para ele e pagar compras. Aí são os dois primeiros grupos. e o terceiro grupo são os cuidadores familiares não remunerados e empregadas domésticas que estão exercendo a função de cuidado. São 4 milhões, atualmente, nesse cenário que eu fiz, são 4 milhões de cuidadoras não remuneradas hoje no Brasil. E dentro dessas cuidadoras, 120 mil empregadas domésticas. então é importante apoiar esse cuidado, esse cuidador familiar. Uma das questões importantes era incluí-lo no programa de ajuda aos informais para lhe garantir uma renda mínima, desde que ele não tenha uma renda individual. Mesmo que a renda do domicílio ultrapasse o mínimo, o máximo estabelecido no programa, é importante que esse cuidador tenha uma renda para ele que vai não só empoderá-lo, como vai poder ajudá-lo a adquirir equipamentos de proteção individual, de higiene. E uma preocupação que eu tenho já há tempos é a inclusão dessas pessoas no sistema de seguridade social, porque elas estão descobertas na seguridade social e, no caso, quando o idoso morre, que a renda vai embora, que aí você colocou isso, você tem mais uma pessoa na pobreza. Acompanhamento das condições de saúde desses cuidadores, incluindo as empregadas domésticas, por serviços públicos e privados de atenção à saúde. Qualificação tanto para o cuidador familiar e as empregadas domésticas, também destacando a importância do autocuidado, é preciso de cuidar do cuidador. Essa é uma outra questão, que nós estamos fazendo um trabalho, Carla e eu, do respiro, que é dar uma oportunidade de respiro para os cuidadores familiares, ou seja, que eles têm algum tempo para si, na forma da ajuda de um cuidador familiar, um cuidador domiciliar formal, com uma frequência regular. domiciliar. Esse tipo de programa de cuidado domiciliar no Japão resultou em uma redução grande, significativa, nos desequilíbrios emocionais que geralmente acometem o cuidador familiar. Muito obrigada, estou aqui à disposição, espero que eu não tenha passado meu tempo, agora estou aqui à disposição para a gente discutir. Obrigada, Ana Amélia, muito bom os seus esclarecimentos. A gente vai ouvindo e vai aqui imaginando algumas perguntas, então nós vamos agora passar aos debates e eu já mudo o fundo aqui, que eu estou adorando esses fundos dos eventos, e aqui eu já trago o quadro do Lazar Segal de 1912, Asilo de Velhos, e do lado eu trago a Anitta Malfatti, que é Torrando Café. E aqui eu quero fazer justamente uma alusão às pessoas idosas que estão nas ILPIs, nessas instituições, eu sei que a Ana Amélia não gosta muito desse nome, é o nome que está na lei, a gente fala ILPI, abrigo, asilo, lar, é a moradia. É a moradia, que foram mudar de ILPI para asilo para ILPI, mas não adiantou muito não, né? É, não adianta, mudar o nome e o conceito ainda que a gente absorve é o mesmo, né? E aqueles que moram sozinhos? Você me deu dados aí que eu fiquei, eu não sabia, né? Cinco milhões quatro milhões de pessoas que moram sozinhas, cinco milhões e dois terços são mulheres. Pois é. E, assim, foi uma coisa que me preocupou desde o início, porque eu via pessoas morando sozinhas e o isolamento radical no sentido de que não poderiam receber visitas. Cuidado não é visita. a enfermeira não deixa de ir no hospital cuidar dos seus pacientes. Então, a gente tem que saber pesar esse tipo de situação. E o mais importante é o bendito protocolo que nós temos que seguir de higienização absoluta. Não entrar na residência, não entrar no abrigo sem fazer a higienização total, cumprindo efetivamente o protocolo. É cansativo? É. Eu cumpro o protocolo, acho extremamente cansativo, mas me deixa mais tranquila também, porque a gente não, além de não propiciar uma contaminação para a pessoa que a gente está protegendo ali, a mãe, a tia, a avó ou quem for, a gente também está pensando quando há os cuidadores, estamos pensando nessas pessoas também, porque foi a fala da Carla também, a proteção dos trabalhadores, nós temos que ter esse cuidado. Eu estou agora abrindo essa roda de debates com a promotora de justiça, que é a coordenadora do centro de atendimento às promotorias da proteção do idoso e das pessoas com deficiência, a doutora Cristiane Branquim, que está sempre conosco. Vou passar a palavra então para a doutora começar os debates, só antes eu vou fazer uma provocação à promotora de justiça, não vou deixar passar uma promotora de justiça do idoso aqui na minha frente. E assim, Cristiane, nós todas conhecemos e respeitamos muito o seu trabalho e acreditamos que o Ministério Público tem uma função institucional muito importante para dar voz a essas pessoas que normalmente não são ouvidas. Mas uma das reclamações que eu mais tenho observado na frente, no grupo de WhatsApp da Frente Nacional de ILPIs, diz respeito exatamente às cobranças que o Ministério Público faz dessas ILPIs. o Ministério Público manda ofícios para serem respondidos em 24 horas, 48 horas sob pena de desobediência, aquelas coisas que as pessoas que não são do direito se sentem ameaçadas, exigindo respostas rápidas, as pessoas estão extremamente ocupadas com a higienização, com a alimentação, com a falta de equipe para trabalhar numa instituição neste momento de pandemia, tem que parar o seu trabalho, tem que sentar no computador, responder com dados, então antes vai ter que pesquisar os dados, então as pessoas estão se sentindo muito açodadas e a fala dessas pessoas cuja voz eu estou trazendo aqui nesse momento é no sentido de que elas estão dando o melhor de si e aí elas ficam realmente muito chateadas e considerando que nesse momento todas nós estamos já com uma baixa de estima nessa situação toda, fica uma situação assim muito, vamos dizer, constrangedora, então eu estou te passando isso da melhor forma que eu pude trazer, talvez ele não esteja falando adequadamente porque eu não sou uma das atingidas diretamente, isso faz diferença, mas eu gostaria que você abrisse os debates com comentários sobre isso, por gentileza. Então, Agrae, eu agradeço o convite, acho muito importante essa sua fala, ontem mesmo eu estava com Carla e a gente falava muito do princípio da solidariedade social, do dever de todos de cuidado nesse momento de pandemia, um dever de cuidado ainda maior e dentro desse cenário o Ministério Público está inserido, o Ministério Público também tem a obrigatoriedade de zelar por essas pessoas idosas. E aí, o que acontece muitas das vezes? A gente verifica uma série de legislações que devem ser observadas. Desde o início, o Ministério Público tem elaborado recomendações para as instituições e também para o poder público, pedindo para que eles se antecipem ao problema. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, em relação aos municípios, a gente sempre sinalizou a necessidade da assistência social e da saúde fazerem um mapeamento, um diagnóstico da situação daquele município, quais são as instituições de longa permanência no local. Então, o Ministério Público vai requerendo isso. O que acontece? Muitas das vezes, a gente é surpreendido com um caso de contágio naquela instituição. E o que a gente tem visto é que muitas das vezes esse contágio se prolifera muito rapidamente. E aí, aquela instituição, ela precisa, por exemplo, do isolamento. E não tem, muitas das vezes, um local para isolar, porque o poder público ainda não providenciou esse local em que pese o Ministério Público ter solicitado isso desde março. Então, assim, é claro, e assim, eu contuo aqui que o diálogo entre instituições é fundamental, porque nessa semana mesmo eu tive um diálogo com o município, com a saúde do município do Rio de Janeiro, onde eles sinalizavam essa sua preocupação do Ministério Público que está exigindo. Nesse momento, é o que a gente falou ontem, a gente tem que unir forças. Então, por exemplo, se o prazo está demasiado, está muito curto para responder, mas se a instituição está providenciando, ela está fazendo tudo de conforto, pega e avisa isso. Olha, eu não vou ter condições de avisar nesse tempo, mas eu já estou fazendo isso, isso e isso, tomando as atitudes. Hoje em dia, a gente não tem a possibilidade de fazer telechamadas. Até o WhatsApp, agora a gente pode botar mais de quatro pessoas. Então, vamos dar celeridade a essas informações. O objetivo do Ministério Público, enquanto ator de proteção social, que é uma proteção que também é da assistência social, que também é da saúde e que é também das instituições de longa permanência, que tem as suas obrigações, precisam ter os seus planos de trabalho, os seus protocolos, o nosso intuito é o mesmo, é colocar, é resguardar os direitos daquela pessoa idosa, é inibir o contágio nessas instituições e é prevenir. Então, assim, eu acho que, em se tratando dessas colocações, que eu acho que, muitas das vezes, eu entendo perfeitamente como as instituições se sentem, às vezes até o poder público, eu acho que a gente tem o quê? Que ampliar o debate, ampliar o diálogo e demonstrar que está sendo feito. E, hoje em dia, a gente tem vários mecanismos para isso. Então, assim, eu acho que é isso. A gente não pode fugir dessa questão. Mas, em relação a tudo que foi colocado, e aí uma lembrança muito digna que ontem também a Carla fez com relação à Ariana, a Ariana sempre pontuou que, no Brasil, a gente não tem ainda uma política de cuidados de longa duração. E isso faz com que a gente sinta, hoje, muito mais do que outrora. No momento de pandemia, a gente verifica a necessidade premente dessa política. Então, assim, eu acho que esse momento de pandemia fez com que surgisse a frente de fortalecimento de instituições de longa permanência para idosos, que eu acho que é algo que vai se perdurar e a gente vai poder trabalhar inclusive em outras frentes, porque a gente percebe que, e a Amélia Camarano falou de uma coisa muito importante, Ana, o fato da gente não ter outras políticas, e ontem a gente também pontuava isso, falta de centros-dias, falta de centros de convivências em determinadas regiões. Eu não tenho no Rio de Janeiro uma política como nós temos em Belo Horizonte e em São Paulo, que é o doutor Sérgio, naquela época, agora ele não está mais, mas é o Morar Melhor, que é esse atendimento ali em casa, que tudo isso evita uma institucionalização, evita que o idoso vá residir numa ILPI, e não que seja ruim, a gente já falou isso, viver em ILPI nessas instituições é muito bom porque é um local de cuidado, mas muitas das vezes por não ter outras políticas e pelos arranjos familiares de hoje que a gente vê a maior parte das famílias tendo que trabalhar, não podendo cuidar, quando o idoso tem as suas limitações funcionais, a gente precisa realmente no Brasil pensar na criação dessas políticas. Então, a gente, no Brasil, nós somos muito carentes de políticas, nós temos que pensar em fortalecer e implementar novas políticas e fortalecer o olhar para essas instituições de longa permanência para idosos, porque hoje as instituições elas têm carência de recursos humanos, elas têm carência de equipamentos de proteção individual, elas têm várias carências que só estão se tornando mais transparentes porque a gente está num momento de pandemia. Não seria, não seria, doutora Cristiane, eu fui dizendo assim, eu leio muito os documentos legais a respeito das políticas para as pessoas idosas, me recinto da ausência de uma vara especializada em idoso, nós temos a vara esclarecendo as pessoas que estão nos assistindo e avisando que nós temos mais de 500 pessoas nos assistindo nesse momento, um recorde desse fórum, fico muito feliz com isso, nós temos as políticas escritas, nós temos uma vara da infância, juventude e idoso, aonde se trata o problema da criança jurídico se trata do problema do idoso aqui no nosso país, especialmente estou falando do Rio de Janeiro, mas no país é assim, então eu fico imaginando se você levaria o seu filho num geriatra, o seu filho recém-nascido num geriatra e o seu pai de 70 anos num pediatra, obviamente que não, mas a gente faz isso mutatis mutandis, como se diz no direito, a gente faz isso juridicamente, sempre propus eu e Cristiane junto com defensoria, a gente propõe a criação de uma vara especializada, seria importante porque veja bem, o Ministério Público tem promotoria especializada em pessoas idosas e pessoas com deficiência e a magistratura não tem a vara exclusiva, pode fazer seu comentário, por favor. Deixa eu só pontuar, o que acontece, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, diferente de muitos ministérios públicos que a gente ainda não teve esse avanço, eles reconheceram a necessidade, porque antes a gente tinha uma promotoria de justiça de tutela coletiva da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, que era o caos, porque um promotor de justiça tinha que cuidar de duas matérias extremamente relevantes. Hoje, no Estado do Rio de Janeiro, eu tenho uma promotoria de justiça especializada aqui na capital de tutela coletiva da pessoa idosa e aí a gente viu o quantitativo de procedimentos que surgiram, porque a demanda existe, só que essa demanda acaba não aparecendo porque o promotor de justiça não tem condições no interior, o promotor de justiça hoje está lidando com essa questão do idoso que tem aumentado muito a demanda, ele lida com a questão da saúde, ele lida com a questão do urbanismo, ele lida com inúmeras questões. Então, especializar é, de fato, o melhor caminho para que a gente atinja um objetivo que é atender satisfatoriamente esse público que é a população idosa. Então, assim, aqui no Rio a gente tem à frente a doutora Adriana Coutinho que é excelente, que deu realmente o fato de a gente ter essa promotoria especializada, o Ministério Público teve uma visibilidade na questão do idoso muito grande. Então, assim, para todos que nos estão assistindo, se tiverem promotores de justiça, eu acho que o caminho é esse. Aqui no Rio de Janeiro também, no município do Rio de Janeiro, eu tenho cinco promotorias, nas quais uma delas eu sou a titular, cinco promotorias de proteção individual à pessoa idosa em situação de risco e vulnerabilidade social. Isso não tem preço, porque a demanda está aí... E o MP está aí para ajudar e não para ser inimigo das pessoas que trabalham nas LPIs. É isso que tem que ficar claro. Vocês estão para contribuir. É, eu sempre falo. Isso é importantíssimo. E, assim, o que a gente falou ontem, Aglaia, é assim, se a gente não trabalhar em rede, o que a Carla pontuou aqui na apresentação dela é justamente isso. Se nós não nos unirmos, a gente não vai conseguir chegar ao objetivo final, que é garantir a vida e a qualidade de vida desses idosos. Então, é isso. Eu acho esse ponto importante. O conselho dos idosos também, a gente não vai falar agora, mas é um outro ponto que a gente tem que debater. Eu queria fazer uma questão para a Carla de Acomim. Foram tantas coisas que foram faladas importantes na política de cuidados, a proteção dos trabalhadores e também no apoio para evitar a institucionalização. Não é possível uma família cuidar das suas pessoas idosas quando está em plena atividade. Hoje, muitas mulheres estão cuidando dos meus filhos em idade escolar, não consigo trabalhar. Eu pude observar que em vários seminários eu convidei algumas palestrantes e elas disseram que não tem condição, eu estou cuidando de três, quatro crianças, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar a casa. Aquela coisa que a gente sabe, né, Anamélia? As mulheres, e você mencionou, totalmente sobrecarregadas, nós mulheres, eu me incluo nessa situação. Eu queria, então, pedir à Carla que fizesse também, dentro desses debates, as suas breves considerações sobre esses dois aspectos, as mulheres cuidadoras e a necessidade de serem protegidas e a necessidade também das famílias terem um apoio público, político público, né, para poderem desenvolver essa atividade, onde vão deixar seus idosos, enfim, nesse sentido, por favor. Aglaia, eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas e um dos paradigmas que me incomoda muito é a famosa insuficiência familiar, porque, na verdade, não existe a insuficiência familiar, a família existe, o que ela não tem é condição de cuidar. Então, a meu ver, existe uma insuficiência de políticas que apoiem a família no seu papel de cuidar. Aí a gente pode conversar, porque quando você vai falar, por exemplo, os idosos que estão nas instituições, muitos têm filhos, muitos têm irmãos, têm sobrinhos, então, assim, eles não são filhos de chocadeira, não, eles estão aí, eles têm uma, eles vêm de algum lugar, eles têm alguma rede, e eles estão na instituição de longa permanência porque eles demandam cuidados que, muitas vezes, a família não tem condição de cuidar, não tem condição de oferecer. Além disso, às vezes, a pessoa dá conta de cuidar até um determinado ponto. A pessoa, por exemplo, sofre um AVC, um derrame, ela assume um tal grau de complexidade de cuidados que a família já não consegue mais cuidar. Então, e ninguém pensa que algum dia você pode demandar cuidados, todo mundo age que é como se fosse super-herói, e a gente não é. Então, eu entendo que é fundamental a gente construir esse tipo de política. Em Belo Horizonte, a gente tem o programa Maior Cuidado, que é um programa que existe há 11 anos, mais de 11 anos, e o que a gente verificou? Que os 100% dos idosos que foram assistidos por esse programa, idosos que estão em áreas muito vulneráveis, idosos que estão em áreas da abrangência do Centro de Referência de Assistência Social, que você percebe que são áreas socialmente muito vulneráveis, só 6% foram institucionalizados, 94% não foram. E esse programa, a maior causa de desligamento é o óbito, porque a gente pega as pessoas num processo de finitude, de fragilidade, mas a gente consegue apoiar essas pessoas e só vai ser institucionalizado realmente aqueles que, a família não existe, não tem condição de cuidar, e o cuidador, a presença do cuidador não é o suficiente. Agora, essa é uma conversa que a gente tem que levar para vários planos, né? É nesse sentido que eu quero dizer que existem experiências exitosas que podem ser compartilhadas, que podem ser aprimoradas, que podem ser debatidas. O que a gente tenta fazer é exatamente assim, vamos conversar sobre as soluções possíveis. Eu não concordo, sinceramente não concordo, eu acho que a gente está vivendo um tempo terrível, todos nós angustiados, todos nós ansiosos para ter uma resposta nova, para ter uma saída bacana, mas o nosso momento não é de olhar para trás, é de olhar para frente, tá? E olhar para frente significa ser propositivo. O que é que nós podemos fazer para que não aconteçam determinadas situações que a gente pode evitar? Mesmo que isso contrarie, mesmo que isso, assim, as pessoas podem não estar preparadas para isso, né? Eu acredito, até queria ouvir também como que vocês pensam, a falta de coesão social no nosso país é o nosso maior problema. As pessoas pensam umbilicalmente, elas não pensam coletivamente, e isso é o tempo todo, né? As instituições de loga permanência, a gente mostra isso. A frente, ela chama para conversar os maiores interessados, né? Então, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer junto. Acho que essa é a proposta. Eu acho que o que você... Ah, não sei. A Glaé vai falar. Tá. A Glaé, tá. Pronto. Obrigada. Isso é importante, Carla, porque a gente, isso que você falou da falta de coesão social e de sermos propositivos, que é o muito objetivo desse fórum aqui, né? Eu, quando fiz doutorado, eu fiz em bioética e ética aplicada, porque eu não consigo ver de outra forma, até pela minha profissão de juíza, mas eu vejo muito que nós somos muito pontuais no Poder Judiciário, não é, Cristiane? Nós vamos resolver uma questão ali, claro que tem as ações coletivas, as ações civis públicas, mas que nós temos pouca efetividade no seu cumprimento. Mas o que me chama a atenção, e eu me lembrei agora, é que eu tenho observado que está surgindo no Poder Judiciário ações no sentido de famílias sem recursos pedindo um cuidador. E isso tem sido, eu nunca julguei um caso desse, mas tem sido deferido. O que me preocupa, objetivamente, é saber que se dá um cuidador para a família A, B ou C que entrou na justiça, e o coletivo continua nesse abandono. Isso é uma preocupação minha. Só queria pontuar isso. Eu vou voltar a palavra para a Cristiane, para ela continuar nos debates, por favor. Eu acho que essa foi uma colocação que foi feita até ontem, em uma das perguntas, essa questão do cuidador. Eu acho que isso só reforça a necessidade de a gente ter políticas de cuidado, de a gente pensar nessas políticas de cuidado. porque existem situações como a pessoa entra na justiça muitas das vezes para ter o home care, às vezes até que não é fornecido pelo plano de saúde, da mesma forma se pensa que há necessidade do poder público fornecer essa possibilidade de cuidado dentro da residência. Então, eu acho que só reforça ainda mais. E o que a Carla também falou é muito importante porque a gente tem que olhar para frente e a gente não pode procurar culpados. Então, eu acho que nesse momento é o momento que a gente tem que falar o que cada um de nós pode fazer. Eu acho que a instituição, eu acho que a assistência social dentro do município, a saúde. E ontem, como eu demonstrei, as legislações, as notas técnicas que estão saindo, elas estão nesse sentido, elas até ampliam mais. A Glaé falou aqui da importância do Conselho Municipal de Direitos da pessoa idosa. É fundamental que eles estejam inseridos dentro desse contexto, porque eles justamente trabalham não só na fiscalização das políticas, mas também buscando a fomentação de políticas públicas. Então, assim, é nesse momento todo mundo junto nesse mesmo objetivo. Mas, para a Ana Maria Amélia Camarano, eu gostaria até de colocar aqui, porque ela disse que estava fazendo um estudo em relação a isso, e aí eu me lembrei mais uma vez de Ariana, quando nós estivemos na Itália, eu tive o prazer de acompanhá-la, e lá eles tinham essa questão do respiro. Eles têm uma política onde o familiar muitas das vezes ele precisa viajar, ele tem aquele mês de férias, e aí nessa cidade chamada uma cidade de Trieste, lá na Itália, existia a possibilidade deles colocarem uma pessoa na residência dessa pessoa para que pudesse reexercer esse cuidado. Eu queria pedir para que a Ana Amélia falasse um pouquinho mais sobre isso, porque ela disse que está tendo um estudo, me interessou, não sei se... Seria mais uma das políticas que a gente teria que pensar aqui para o Brasil. Isso, na verdade, a ideia é fazer, que eu tenho discutido com a Carla, tentar fazer um esboço de uma política integrada de cuidados, porque o cuidado tem várias dimensões, ela, Carla, se alentou, é intersetorial, você tem que pensar em habitação, você tem que pensar em educação, tem que pensar em saúde, tem que pensar em previdência, você tem que pensar em mobilidade urbana, enfim. Mas aí, me atendo à sua pergunta, eu acho que eu vi pela primeira vez essa experiência de cuidado no Japão, que é exatamente para... E o Japão entrou, começou, na verdade, o Japão é o país que eu conheço até hoje, que mais investiu numa política de cuidados de longa duração para a pessoa idosa, porque a incidência de Alzheimer é muito alta, era muito alta lá, e os cuidadores familiares estavam morrendo primeiro do que o paciente. Então, esse foi um dos motivos que levou a isso. E dentro do pacote de programas dele, ele tem a política de respiro, que, aliás, na época, eu fui em 2004, 2005, que eu passei lá, eu achei esse nome maravilhoso, que é para você respirar. E que exatamente por quê? muito da violência familiar, ela vem do estresse do cuidador, você cuidar de uma pessoa idosa, uma pessoa doente, fragilizada, 24 horas por dia, 365 dias por ano, é difícil. Você não tem como sair de férias, se você abandona, se você quer sair de férias, leva o seu pai para o hospital e você não busca na data pedida, você é vilanizado, você abandonou seu pai no hospital. Então, o Japão introduziu essa política exatamente para a independência, você tem várias maneiras, dependendo do grau de dependência, do idoso, quantos dias, quantos dias por semana. E, depois, eu vi essa experiência em Belo Horizonte, o programa da prefeitura, que a Carla até já mencionou aqui hoje, da prefeitura de Belo Horizonte. Logo que ele começou, eu estive lá, em 2012, já não me lembro, era a Bete, que era secretária de assistência social, e ela me levou, eu fiquei tão impressionada, ela me levou para visitar uma família quando o programa estava começando, que é exatamente essa ideia. É feita uma avaliação nos idosos, dependentes das áreas periféricas, das regiões pobres, e aí, dependendo do grau de dependência, na época que eu fui, a secretaria de assistência mandava um cuidador quatro horas por dia, no máximo de duas vezes por semana, que era o caso de máxima dependência, eram oito horas por semana, duas vezes, quatro horas. E eu fui visitar uma família, era um casal, o cara tinha tido uma SQM, uma AVC, pesava mais de 120 quilos em cima de uma cama, e a mulher dele falando que ela só tem uma filha, a filha ia lá aos sábados para ela sair para fazer compra, e ela estava feliz porque, com o cuidador, ela recebia duas vezes a semana, quatro horas por dia, ela estava muito feliz, sabe por quê? Porque ela estava podendo ir no dentista. Eu nunca imaginei alguém feliz porque podia ir no dentista. realmente, deve ser a hora que ela sentava e respirava. E isso, quer dizer, para o bem-estar do cuidador, daí, no caso, nós estamos falando de cuidador familiar pobre, é realmente uma coisa fundamental. Então, nós estamos falando, eu estava, por uma sorte, dada que eu tenho conversado com a Carla, nessa questão da política nacional de cuidados, eu tive uma demanda, o IPEA está saindo, que vai estar formatando um programa de saída da pandemia, que é programas que geram emprego. Então, eu estou fazendo com a Carla uma proposta para um programa de respiro. Por quê? Você fazer cuidador domiciliar formal, isso é emprego que você está gerando. Não é? porque eles querem um programa que gere emprego e renda. Então, nós estamos juntando a fome com a vontade de comer. Você quer gerar emprego? Está aí. Quer dizer, o cuidado é uma atividade altamente intensiva em mão de obra, basicamente mão de obra. Eu queria trazer, Ana Amélia, algumas questões aqui, Cristiane e Carla, que as pessoas que estão assistindo... Só para terminar. Então, é isso que eu acho que a experiência no Japão também tem dado muito resultado. A Carla falou de Belo Horizonte. Mas antes, eu esqueci de falar, eu queria colocar uma coisa aqui, só para a gente, se vocês já escutaram, que eu vi hoje no jornal, mas eu não tive tempo de ler o jornal de hoje, que o Senado aprovou uma legislação para o transporte especial para cuidadores de saúde. Vocês viram alguma coisa assim? Eu também ainda não li o jornal hoje, Ana, mas eu não vi nada. Eu até procurei agora antes de começar, que eu dei uma saídinha, mas eu não achei. Mas eu vi, eu vi, eu não sonhei, não. Eu vi. Você quer uma notícia boa, Aglaia? Eu acho que isso é uma notícia boa. Agora é, está sem som, Aglaia. Já liguei, liguei. Primeiro, eu peço desculpas, Ana Amélia. Você deu uma pausa, ao menos chegou uma pausa aqui para mim, eu achei que você tinha acabado. Desculpa eu ter atrapalhado a sua resposta. É porque também eu estou aqui pontuando algumas perguntas, nós temos participação hoje excepcional, mais de 500 pessoas assistindo aqui inscritas e outras tantas assistindo no YouTube. E algumas perguntas eu achei que são esclarecimentos importantes. Por exemplo, a Luciene Viana, ela pede um canal de denúncia ou de orientação para essas questões das pessoas idosas. A Denise Mizarria, uma ferramenta também para denúncia de violência. A Inês Riotto pontuou aqui e aí ela até se refere ao que a Ana Amélia falou, a respeito de outras alternativas e ela traz aqui uma informação sobre projetos, programas de governo e ela menciona aqui 18 vilas de dignidade em São Paulo, seis cidades maduras na Paraíba e no Paraná. e então seriam assim dois pontos que eu acho que seriam importantes a gente ter qual seria esse canal, acho que iria para a Cristiane essa questão e essas outras alternativas para, acho que poderia ser Ana Amélia. E aí uma terceira questão da Luciana Cavaggiani a respeito do isolamento. Ela não tem onde isolar as pessoas idosas, nem numa gripe ela já tinha, imagina agora nessa pandemia. como fazer? Vamos começar pela Cristiane com o canal de... Então, o Ministério Público ele recebe as denúncias e por sinal a gente, o ano passado, só o ano passado a gente recebeu quase 8 mil denúncias relacionadas à violência contra a pessoa idosa, então seria o canal 127, o telefone 127 e existe também a possibilidade de você entrando na internet do Ministério Público é só botar no Google MPRJ que aí vai aparecer a página principal e ali tem ouvidoria, então a pessoa pode fazer a sua reclamação também por ali. E a Gleia, qual foi a questão do isolamento? A questão do isolamento eu não sei se ela está dizendo, se ela está falando na questão de LPI, isso a gente também tem conversado bastante, porque se a instituição ela não tem condições, mas ela não tem espaço adequado, porque tem que ser ainda um espaço adequado para esse isolamento e o isolamento ele também envolve a necessidade de um profissional voltado para o cuidado daquela pessoa, esse profissional que está ali cuidando do idoso que está em área de isolamento, ele não vai poder cuidar dos demais idosos, porque ele vai poder estar levando o contágio para esses outros idosos, então também tem a questão dos equipamentos de proteção individual, então o que a gente disse é que se a instituição não é uma instituição em condições de prover esse local de isolamento, isso recai para o poder público, e aí a gente tem obrigatoriedade da assistência social, tanto é que houve um repasse, um cofinanciamento federal, repasses de verbas para que eles pensassem em abrigos provisórios, para que pudessem ser feitos esses locais de isolamento, e a saúde nessas últimas notas técnicas também tem pensado em locais em que esses idosos poderiam ficar e agora está até tendo uma reunião que eu tinha dito que eu ia me atrasar um pouquinho, mas acho que vou me atrasar mais ainda, mas com a Secretaria Estadual de Saúde, justamente porque assim, existe já algum movimento no sentido de que os idosos, aí talvez Carla pudesse falar melhor, é que os idosos estariam mais seguros, em algumas situações, em leitos, que eles falam leitos de retaguarda, leitos de enfermaria, porque aí se poderia observar melhor e evitar um agravamento da doença que pudesse levar a óbito, então assim, é isso que eu falo, é o diálogo, se não tem, ontem eu pontuei isso, a Gleia, se a instituição não tem esse local adequado, ele já tem que procurar o Ministério Público, ele já tem que procurar o Poder Público, conversa com o município e diz, olha, como é que vai ser se acontecer algo dentro da minha instituição? E aí, eu acho que é válido, sim, procurar o Ministério Público, porque o Ministério Público tem também como dever buscar do Poder Público a implementação, tanto é que aqui no Rio de Janeiro, algumas ações civis públicas já foram propostas nesse sentido, né? E a gente tem dialogado bastante para que a gente consiga avançar, e eu acho que a gente aqui no município do Rio e no Estado a gente também vai conseguir avançar com relação a essa questão dos abrigos provisórios para essas áreas de isolamento. Eu queria, então, que a Carla tentasse falar um pouquinho sobre essa questão que foi falada, que foi comentada pelos participantes com relação a outras alternativas, ao isolamento também, se quiser continuar a observação da Cristiane. Está à vontade. Obrigada. Faltou o som, Carla. Eu queria dar só a resposta para a Ana, que foi aprovado no Senado, no Senado, e um projeto original da senadora Mara Gabrilli, que orienta que os cuidadores tenham acesso a vouchers para fazer esse transporte, para evitar que eles passem por transporte público. Mas isso ainda segue para a Câmara. É, eu recebi também. Eu recebi de uma pessoa que estava assistindo aqui, uma amiga minha que estava assistindo aqui, está assistindo ao live. Aí mandou, mas obrigada, Carla. É da Mara Gabri. Isso. Agora, em relação a essa questão do isolamento, o que a gente... O que a gente... Eu queria fazer algumas coisas assim... Como é que eu posso dizer? Eu vou tentar ser um pouco menos polida, vamos dizer. Porque é o seguinte, quando a gente trabalha com instituições de longa permanência, a gente entende que você acolhe pessoas ali para morar com você, para morar com a sua responsabilidade. Estamos tratando de responsabilidade. Tem gente que, se pudesse, pendurava o velho no lustre para caber mais um. E aí não tem jeito, porque aí você torna a coisa impossível. Já estaria impossível antes da pandemia. Vai ficar mais impossível ainda durante a pandemia. Então, tipo assim, você pega um puxadinho aqui, um puxadinho ali e vai pondo gente, vai pondo gente. Quando você pensa que não, você não tem mesmo. Não tem nem arquitetura possível dentro da casa. Por que eu estou falando isso? Porque, como nós não temos políticas, as casas foram se ajeitando ao longo do tempo elas não foram planejadas para ser casas, não foram planejadas com as regras de acessibilidade. Tudo isso aconteceu na metade do caminho. E aí chega o Ministério, chega a Vigilância Sanitária e vai cobrar esse tipo de mínimo. Eles não estão cobrando o máximo, não, gente. E eu faço questão de fazer a defesa da Vigilância Sanitária e do Ministério Público em que termos? Vamos dizer, Aglaé, que você está na sua casa e chega uma pessoa na sua casa e fala assim, mas a sua cama não está arrumada. Aí você diz, mas por que você não veio ontem? Ontem estava. É assim que as pessoas reagem diante da visita do Ministério ou da Vigilância. Quer dizer assim, não, mas a visita é aleatória. A gente não manda recado para falar, olha, tal dia eu vou passar aí, porque aí fica tudo lindo, fica tudo maravilhoso. Não. Então, essa questão do isolamento, ela só traz à tona essa realidade, que existem mais pessoas, às vezes, do que o lugar comportaria, que existem menos funcionários do que deveria, porque eles trabalham, muitas vezes, com o subdimensionamento dos funcionários por causa do recurso humano, que é o recurso mais caro da instituição, sem sombra de dúvida. E também concordo com a Cristiane que desde fevereiro, final de fevereiro, início de março, a gente já começou a falar com elas, olha, olha para a sua casa, vê que lugar você poderia utilizar para ser esse local de isolamento, caso venha a precisar. Se não precisar, maravilhoso, mas se precisar, por onde seria? Agora, nós também identificamos instituições que não teriam esses locais, e aí, não havendo esses locais, a Secretaria Nacional de Assistência Social lançou a portaria em que ela define que compete à assistência social localizar, identificar esse lugar que poderia ser utilizado para diluir essas pessoas, para não ficarem tantas pessoas aglomeradas no mesmo lugar, e isso poderia ser uma moradia temporária, provisória, até as coisas se organizarem. Se houver sintomáticos, aí a gente pode pensar em relação à questão da saúde, como que a gente vai, enquanto serviço de saúde, criar um fluxo que vai orientar como que a instituição deve fazer. Infelizmente, isso tem, infelizmente ou felizmente, isso tem que acontecer em cada município, não dá para a gente de um determinado lugar estabelecer para todos, né? Então, e a gente também tem que considerar uma outra coisa, nós estamos no Amazonas a 200 quilômetros de um hospital, então eu não posso falar tira daqui e manda para o hospital se o hospital não é ali do lado, o hospital está bem longe daqui, né? A realidade do Brasil é muito desigual, então eu penso que a gente tem que sim considerar que pode ser necessário, o que nós precisamos fazer, se for necessário fazer reforma, os SUAS, prever isso na verba deles, quer dizer, os recursos foram, as estratégias foram colocadas, o gestor municipal tem que saber utilizar e cabe a nós, instituições de longa permanência, cobrar que ele faça. Obrigada, Carla. Eu tenho mais duas perguntas aqui, nós já estamos caminhando já para o finalzinho, depois eu vou dar a oportunidade de cada uma fazer suas considerações breves, finais, mas eu tenho duas questões aqui que eu achei bem interessantes, a Domênica Macedo quer saber como trazer os demais familiares para cuidar dos idosos, a gente vê assim que sempre um se responsabiliza e outros ficam mais afastados, né? E uma outra questão da Luciana Rezende é sobre os hotéis dos idosos. Ana Mélia, quer falar sobre os hotéis dos idosos? Porque foi uma proposta que eu acho que não vingou aqui no Rio de Janeiro, né? Tirar o idoso de casa, botar no hotel. É, eu até aqui perto aqui de casa tem um, mas é privado, tá? Que é essa ideia de você quiser viajar e leva, deixa seu pai lá. Mas eu acho que enquanto política pública não vingou, que eu acho que era uma coisa que como, por exemplo, no Japão se faz, você aproveita espaço, quer dizer, as ILPIs se tiver um espaço até para ser guardado para quando precisar de isolamento, você tem um espaço que ou serve de isolamento ou serve de moradia temporária, de residência temporária, né? Funcionaria como tipo um hotel. Imagino, aliás, até me passou isso, quando estava a crise lá no Japão, foi uma vantagem ter hotéis, ter ILPIs tipo hotel, porque você tem mais espaço para isso, né? Agora, enquanto política pública, eu acho que não vingou. e também funcionaria, a Cristiana levantou isso, como uma política de respiro. É, de respiro, né? Alguém falou nas perguntas política de suspiro, não é de suspiro, é de respiro. Embora a gente vá suspirar muito para chegar nisso aí. Eu acho até que seria um nome bom aqui para o Brasil, hein, Anamélia? O que você acha? Olha, gente, que bom estar rindo hoje, eu acordei meio baixo astral e eu estou muito contente de estar aqui com vocês dando algumas risadas nesse momento terrível, terrível. Há muito tempo que eu não ria, há muito tempo que eu não ria. É, é, mas o que a gente, eu vou passar, desculpe, Tichana, eu vou passar aqui a outra questão que eu queria que fosse abordada é sobre como trazer esses familiares, que é da Domênica, como trazer os demais familiares? Quem quer falar sobre isso? Eu vou falar um pouco. Sem violência, sem violência. Eu acho que não tem receita. Não tem? Nossa, Anamélia, acabou comigo agora, hein? Eu sempre tenho esperança. O Ministério Público, eu me lembro há 10 anos atrás, quando eu fiz a pesquisa nas ILPIs, ele exigia que as ILPIs recebessem visitas a cada 10, no mínimo, cada residente recebesse uma visita no mínimo dentro de 15 dias e tinha um livro de visitas lá que é para o cara assinar. isso não funciona, eu acho que não funciona mesmo. Tinha cara que ia lá, eu vi numa pesquisa, o cara ia lá, levava duas peras, entregava o seu idoso, assinava o livro e ia embora. Não tem como. Eu acho que não tem como você forçar. As ILPIs, também o Ministério Público recomendava que fizesse um trabalho com os familiares, no sentido de envolver os familiares mais com os idosos. Eu acho que até pode você sensibilizar um e outro, mas se você não tiver uma vontade interna de estar com o seu idoso, de se envolver com ele, não vai. Mesma coisa no cuidado domiciliar. Eu tenho várias amigas, eu já comentei tanto de um caso com a Carla, que tem uma estrutura maravilhosa de cuidadores, que a senhora mora sozinha, depois foi para uma ILPI, agora voltou para casa, que tem uma estrutura maravilhosa de cuidadores, mas ela vai uma vez por semana levar as compras e tal. Quando estava na ILPI, porque as cuidadoras particulares não quiseram ir, continuar indo para a ILPI com medo do contágio, o que ela fez? ela remontou a casa da mãe em 24 horas para levar a mãe para lá e não é porque não tivesse espaço na casa, não. Tem super espaço, inclusive, relativamente independente. Então, o que eu acho é o seguinte, se você não quer, se você não... Porque o cuidado, aquilo que eu falei, é uma coisa muito instintiva. Eu acho que o cuidado é inerente ao ser humano, é instintivo. você não tem como você determinar. Minha filha teve uma crise de pânico há três semanas atrás, achou que estava com Covid, baixou no hospital. Eu moro sozinha, sou idosa, falei, vem para casa. Todo mundo, mas que absurdo, você e o grupo de... É para casa, é casa de mãe. Eu acho que é uma coisa que você nem chega a pensar, a racionalizar. É uma coisa que é inerente à pessoa. E faz a proteção, usa a proteção máxima. Eu acho. Mas é inerente. E só para terminar a coisa da solidariedade, que foi Carla que levantou, não vou falar mais. Estou adorando. Eu vou ter que terminar, mas estou adorando. A solidariedade continua que é o amálgama da sociedade, é fundamental. E nós perdemos uma coisa que na época deu adolescente, indo em colégio. A minha mãe participava de obras sociais, entendeu? Dava curso de culinária para empregada doméstica, fazia costura lá, tricô, roupa de frio, para o pessoal que morava na favela em Belo Horizonte. Você tinha... E isso era uma coisa, digamos, de que senhoras que não trabalhavam da classe média faziam isso. Isso era parte quase das suas obrigações domésticas, das suas obrigações sociais. E hoje isso perdeu. A gente precisa de voltar a incentivar o voluntariado. Não sei se ficar da violência, de mulheres trabalhando mais fora, mas isso é uma questão. Meu pai era médico, ele ia lá em Belo Horizonte, lá na obra social do Morro do Papagaio, ele ia todo sábado. De manhã atendia as crianças lá da favela. Então, acho que isso precisa de você incentivar. Quando eu fiz a pesquisa, no interior, você tinha um pouco de envolvimento da sociedade com as ILPIs, de senhoras que faziam fralda, que os fazendeiros mandavam feijão, arroz, para as ILPIs. Eu acho que isso é um sentimento que eu espero que isso poderia ser um resultado dessa saída da pandemia. Desculpa aí que eu estou falando. Não, imagina. Carla, por favor. Eu queria colocar uma questão que é a questão das famílias múltiplas, porque a gente não pode exigir afeto de determinadas histórias, mas também a gente não pode pensar que as famílias são todas iguais naquele formato de porta-retrato. Então, isso também não vai acontecer. E a gente está vivendo essa situação, o envelhecimento está trazendo essa questão que também fica subliminar aqui no país. Quer dizer, todo o nosso etarismo, todo o nosso preconceito contra o envelhecimento, ele fica cada dia mais evidente. Cada dia ele aparece mais nítido, mais revigorado. Porque não basta ser sexista, não basta ser racista, não basta ser classista e ainda é etarista. A gente consegue fazer, somar todos os preconceitos com muito vigor. Então, eu acho que esse enfrentamento tem que acontecer, porque um terço, isso é um trabalho que eu e a Anamélia fizemos na pesquisa do Elcio, eu, Ana e Edda e tal, um terço das pessoas que cuidam param de trabalhar ou de estudar para cuidar. e quando o cuidado acaba, vamos dizer, no tempo X, que pode ser cinco anos, sete anos, dez anos, essa pessoa que ficou dez anos sem trabalhar para cuidar, ela não contribuiu com a Previdência, ela não se qualificou para o mercado de trabalho e ela vai voltar dez anos depois envelhecida, despreparada e desprovida de qualquer tipo de reconhecimento social. Então, eu acho que a gente tem que colocar a mão em palmatória, que a gente precisa de cuidado, a gente precisa de políticas de cuidados, a gente tem casais gays, a gente tem velhice gay, a gente tem velhice solitária, a gente tem velhice de irmãos, quando os irmãos moram juntos, que também são relações outras que se fazem. Então, tudo isso a gente teria que estar considerando, né? A gente pode fazer um evento só sobre essa questão, hein? Nossa, eu estou adorando aqui com vocês, já estou aqui pensando em vários eventos, a gente pode fazer um evento sobre essa questão, porque o universo da transexualidade, do gay, está sendo muito atingido pela pandemia também, isso é uma questão de bioética pura, né? Gente, eu vou ter que encerrar. Eu vou dar aqui 30 segundos para palavras finais, vou começar pela Cristiane, por favor, Cristiane, 30 segundos. Eu ia falar um pouquinho dessa questão da família, da questão do dever moral, mas eu acho válido porque, às vezes, a gente recebe muito essa demanda, sabe, Glaia? Um familiar muito sobrecarregado com cuidado e mais violentado emocionalmente por conta dos outros familiares não contribuírem com esse cuidado. Então, assim, existe sim uma obrigatoriedade de cuidado de todos, de todos aqueles filhos, por exemplo, e o centro de mediação, ele tem sido um canal para que a gente consiga resolver essas questões. E aí, assim, não se tratando de idoso em situação de vulnerabilidade, risco social, tendo parente, eu aconselho procurar a defensoria pública, né, para que possa buscar de alguma forma essa responsabilização desses familiares, né? Eu tenho casos também em que famílias, filhos, dizem que não podem cuidar daquele idoso porque tem um passado, porque isso a gente também não pode esquecer, né? Eu acho que Carla pontuou isso, né? Não é aquela foto linda, maravilhosa, tem vários conflitos, eu já tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que falou, eu fui violentada pelo meu pai e o pai estava numa situação de extrema vulnerabilidade, ela não viu o pai há muito tempo. Então, como você cobrar dessa filha que ela fique com esse pai? Não tem a menor condição. Então, assim... Só para contribuir juridicamente, eu não sei se a gente deve ter possivelmente advogados assistindo, eu já decidi um caso e fiz uma construção interpretativa com a indignidade na sucessão, Cristiane. Talvez o pessoal que me seja do direito não vai entender muito, mas eu considerei indigna aquela situação por vários motivos que estavam provados e não autorizei, não deferi o pedido, mas a gente tem também que pensar nessa história toda do passado. Desculpe. É, teve até um caso que eu vi também, acho que foi esse ano, em que o juiz reconheceu que aquele filho não seria nomeado curador do seu familiar. Então, quer dizer, por uma série de questões que demonstravam que não tinha a menor condição. Então, em resumo, é isso. eu agradeço imensamente, foi muito prazeroso, proveitoso, aprendi bastante aqui, sempre Carla e Ana Amélia me passam muitos conhecimentos e você também, Aguilha. Então, tá, é muito, muito obrigada. por você ter aceito. Eu quero, então, fazer a nossa despedida aqui. Eu estou mudando a foto, estou botando essa foto, essa imagem impactante da Lígia Clark, que mexeu muito comigo essa imagem, né? E quero dar os 30 segundos para a Ana Amélia se despedir do público que está aí até o final, em 500 pessoas, Ana Amélia. Nossa, que honra, né? Que responsabilidade. Nossa, que responsa. Eu só queria dizer uma coisa interessante para discutir no futuro as mudanças na família, a Carla levantou de uma família de, não é mais a de porta-retrato e a gente tem que pensar que não só da família, da noficialidade, né? E eu gosto de dizer que os múltiplos casamentos significam casamentos mais curtos, duração mais curta, responsabilidade e compromisso mais curto com o seu parceiro e com a geração de cima. Então, quem tem muitas sogras não vai cuidar de nenhuma. Então, eu acho que é isso, é essa coisa que eu queria deixar aí. E eu gosto da Gita falar, quando você pensa em família, obrigação da família, você tem que pensar que família é um espaço de conflito cooperativo. Ali você tem questões de gênero e de poder o tempo todo. Não é porque o cara ficou velho que ele ficou bonzinho. Tem toda uma história aí por trás que vai justificar ou não ser cuidado. Obrigada, Amélia. No Japão, a herança fica para o filho mais velho que cuida. Então, não tem essa coisa de oito... Tem escolha. Não, oito filhos, só um cuidou, é só ele que vai receber a herança. Fechei. Obrigada, querida. Carla, 30 segundos para ti. Os meus 30 segundos eu queria utilizar para agradecer ao trabalho dos inúmeros anônimos que compõem esse país, porque eu acho assim, tem muita gente cuidando anonimamente, cuidando como dá conta. Cada um cuida do jeito que dá conta. E o nosso trabalho aqui seria então de fortalecer uma política de cuidado, de vislumbrar essa política, porque se quer sonhar uma política, a gente sonha. tamanha falta de políticas. Então, eu acho que esse que é o nosso momento aqui, é de tentar vislumbrar a perspectiva de construir uma política de cuidado para todos. Meninas, muitíssimo obrigada a vocês e obrigada a cada um dos 500 e muitos participantes. Hoje, eu estou assim numa alegria enorme de saber que o seminário se superou. Eu só gostaria de terminar, como eu costumo fazer, com uma poesia. hoje vai ser um pedacinho, um finalzinho da poesia Velhice, do Vinícius de Moraes, de 1933. Quando ele diz assim, serei um corpo sem mocidade, inútil, vazio, cheio de irritação para com a vida, cheio de irritação para comigo mesmo. O eterno velho que nada é, nada vale, nada vive. O velho cujo único valor é ser o cadáver de uma mocidade criadora. Beijos e muito obrigada. Boa tarde. E nós vamos voltar no dia 24 de junho com um novo evento no Fórum de Bioética. e não vai ser o cadáver Obrigado.